Descobri um novo joguinho pra você ganhar mais de R$100,00 por dia. Hoje eu vou utilizar ele pela quarta vez. Eu utilizei a primeira, eu ganhei uma grana legal, foi mais de R$300,00. Na segunda vez que eu utilizei o joguinho, foi o último vídeo que eu fiz, que eu vou deixar ele aqui pra vocês assistirem também. Ganhei uma grana legal, utilizei outra vez também, que aí eu ganhei mais de R$500,00. E hoje aqui ó, eu vou mostrar pra vocês como vocês ganham dinheiro com esse joguinho, onde tá o link pra você cadastrar e tudo mais. Essa é uma plataforma de confiança, eu faço saque nela todos os dias. Vou deixar aqui do lado a prova de pagamento do saque que eu fiz ontem e me pagou, galera, com 30 minutos. Eu fiz o saque, 30 minutos o valor tava na conta, beleza? Então, vamos lá pra plataforma, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho das notificações pra você que gosta de ganhar dinheiro na internet. Galerinha, então bora lá, né? Vamos ganhar dinheiro aqui nesse joguinho muito top. Eu mostrei ele num vídeo anterior e galera, o pessoal gostou pra caramba, gostou muito mesmo. Então, vamos lá, mostrar aqui mais uma vez, né? Se você ainda não viu, vou mostrar como que vocês vão ganhar dinheiro. Beleza, aqui embaixo você escolhe o valor que você quer. Então, eu vou deixar aqui um valor de, deixa eu ver aqui. Vou começar com R$6,00, né? Meu saldo é R$2.719. E, ok, eu descobri que tem uma forma aqui automática, né? No último vídeo eu descobri, eu tava usando o manual. Vou colocar R$25,00, porém aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu fechar aqui, primeiro eu vou vir aqui e deixar o Super Turbo ativado. Beleza, porque fica mais rápido, né? E bora lá então, né? Ok. Então, vamos ver. Vamos ganhar dinheiro, né? Ó, veja por isso que eu começo com um valor menor. Tá vendo que não dá muitos ganhos no início? Aí eu começo com um valor menor por causa disso, entendeu? Mas pode acontecer de dar um ganho, explodir aqui no início, né? Claro, pode. Entendeu? Esse joguinho aqui eu utilizei ele, pessoal, algumas vezes. E todas as vezes eu ganhei uma grana legal. No último vídeo, eu vou deixar o último vídeo aqui no card, pra vocês verem como que foi. Depois que você terminar aqui, você vai lá e assiste o outro pra vocês verem. É muito top, muito legal mesmo, tá? Ganhou uma grana legal. Se eu não me engano foi R$700,00, alguma coisa. Eu ganhei. Então. Ok, ó. Ganhei R$15,00 na última aqui, ó. Legal, né? Vamos colocar pra rodar mais R$25,00. Bora lá, né? Isso aí. O legal desse joguinho aqui é que ele pode dar várias sequências. Quem tá acostumado com o Fortuny Tiger, são três colunas. E esse aqui são cinco colunas. Então, ele pode dar sequências assim também, ó. Entendeu? O Fortuny Tiger é só ou reto ou na diagonal. Ele não. Ele dá uma sequência de tudo que é tipo aqui. É muito top. Beleza, ó. Vamos ver. Uma coisa que eu reparei nesse joguinho. Por que eu começo com valores mais baixos? Porque ele começa a dar ganhos depois. Depois do The Bing, ele começa a dar ganhos. Então, o ideal na estratégia, né? Que eu ainda tô desenvolvendo uma estratégia legal. Mas até o momento que tá funcionando, né? Começa com o valor extremamente baixo. E depois você vai subindo. Agora, eu vou subir o valor. Vou subir para R$10,80. E com isso, bora lá, né? Vamos lá. O nome desse jogo, hein, pessoal? Tá aqui, ó. Muita gente perguntou no último vídeo. Ah, qual que é o nome do jogo? Galera, o povo nem assiste o vídeo. O povo vê a capa e já pergunta qual que é. Aqui o nome do jogo, aqui, ó. Tá na cara aí. Dá pra ver. Vamos, beleza. Vamos lá, então. Ó, R$3,24. R$6,8. Vira ali? Já começou a dar uns ganhos mais altos, ó. Já tá começando a dar mais ganhos, ó. Beleza, beleza. Saldo fica negativo? Normal, pessoal. É assim mesmo. Daqui a pouco vocês vão ver. Dá um ganho aí. Pode dar um valor legal, tá? Às vezes tudo foi assim. Vamos ver. Olha aí. Olha aí. R$118. Chique, né? Então, vamos ver. Ah, eu ganhei. Ah, agora vem as rodadas. Vamos lá. Vamos clicar pra continuar aqui. Vem as rodadas, galera. Ó, 3 coração. Agora, o que acontece? Vem as rodadas e eu não pago nada. Olha aqui, ó. Veja que meu saldo vai ficar fixo aqui, ó. Vamos ver quanto que eu ganhei nesse daqui. Vamos ver. Nessa rodada. Nessa aqui foi R$146. Beleza. Então, essa outra aqui. Vamos ver o que vai dar. Ó, tá vendo? Vai mostrando a sequência, ó. Ok, mais 20. Vamos ver esse. Ó, ganhei mais 3 rodadas. Legal. Legal. Então, aqui, ó. Não tô fazendo nada, né? Tá rodando aqui, ó. Veja que meu saldo tá fixo. Ou seja, né? Ganhei essas rodadas. Vamos ver aqui. Ó. Mais 150. Beleza. No finalzinho soma tudo. Agora. Bom, ele vai somando ali. Mais 71. Vamos ver esse. 194. Menor. Beleza. Mais quanto? 204. Vamos ver quanto que deu no total. 736. Galera. Olha só que top. Que top, né? Deixa eu ver aqui. Se eu pausar aqui. Deixa eu pausar. Olha aí, galera. 2.956. Então, olha pra você ver. Viram que o saldo, ele foi ficando negativo? E como eu disse, ele fica negativo mesmo. Depois, quando sobe, sobe de uma vez. Por isso que eu começo com valor baixo. Por isso que eu comecei com apenas 6 reais. Lógico, se você tiver com uma banca menor. Deixa eu ver aqui. Quanto que é o mínimo que dá pra fazer? O mínimo aqui é 1,20. Entendeu? Se você tiver com uma banca menor, começa com um pouquinho. Na hora que dá aquele estouro ali, galera. Aí você recupera todo aquele saldo que você tava negativo. E ainda fica com lucro. No caso, eu tava aqui com 2,700, alguma coisa, né? Isso mesmo. Foi quase 200 reais de lucro. Galera, fala a verdade. Quase 200 reais de lucro. É muito bom. É top demais. Poxa, tem 5 minutos que eu utilizei o joguinho. Ah, vale a pena, né, galera? Compensa demais. O link pra você cadastrar nessa plataforma aqui, pessoal, tá no primeiro comentário fixado. Você vem pra essa tela, só você rolar aqui pra baixo e clicar cadastra no site. Essa é uma plataforma que pode ser usada tanto no computador quanto no celular. Mais de 8 meses que eu utilizei essa plataforma. E paga certinho. Sempre pagou. Galera, essa é uma plataforma top. Ela conta em muitos outros jogos pra ganhar dinheiro. Como também o joguinho Tower, que é um dos que eu mais ganho dinheiro. Galera, então é isso aí, tá? Se você quiser ver também os jogos do Tower, vai lá no canal Telegram. Lenta no primeiro comentário fixado. Eu gravo a tela aqui, mostro como que eu utilizo a plataforma e publico lá. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um abraço e falou!